Marcelo, antes de a gente começar a entrevista, eu tenho alguns documentos para você assinar, porque é um contrato já, vitalício, para você continuar aqui apresentando o programa, que o Marcelo está toda semana aqui no Acesso, então é uma loucura. Vamos formar uma dupla para apresentar. Vamos formar o Marcelo, pronto. Podemos até fazer uma dupla setaneja também. Exatamente. Ganhar mais dinheiro ainda, maravilhoso. Marcelo, mas que bom que você está aqui para falar de uma coisa boa, 25 anos acompanhar a Polícia de Artes também, né? Isso. Isso que é muito bom. E aí vocês vão fazer agora, comemorando esses 25 anos, dois espetáculos. É, a gente, na verdade, a gente começou as comemorações há uns meses atrás lá no Sesc, mas assim, a gente sempre tem esse desejo de ficar em cartaz na cidade, e a gente conseguiu essa oportunidade com o Clube Jundiaense. Então a gente vai trazer dois espetáculos do nosso repertório, que são o Bravo e Oriundi e o Romeu e Julieta, um para crianças e um para adultos, para fazer duas semanas aí de uma curtíssima temporada no Clube. Que é muito legal, né? Como você estava falando, essa história de ficar em cartaz é muito legal, né? Porque você poder escolher a data que você quer assistir sua peça também, isso é importante. E para o ator também, né? Isso para o espetáculo é muito bom, porque a gente consegue ter uma dinâmica diferente quando a gente está em cartaz, a gente descobre coisas novas com os espetáculos. E eu acho que é importante para a população a gente oferecer isso, né? Oferecer a possibilidade de, ah, não consegui esse final de semana, vou no próximo. E sem contar que eu acho incrível a gente, assim, instaurar num outro espaço, que não necessariamente é um teatro, mas a possibilidade de que ele seja um centro de cultura na nossa cidade. Que as pessoas possam vê-lo como uma coisa cultural. Acho que o clube já tem essa característica, tem tido coisas ali, mas a gente quer incentivar que realmente essas coisas aconteçam com mais frequência. Com certeza, é super importante isso. Bom, vamos falar das peças então. Vou começar pelo Romeu e Gileta, começar pelas crianças. Você já veio aqui no programa até falar sobre o espetáculo. A adaptação foi feita pelo grupo todo. É, porque é um processo de... Os dois espetáculos, coincidentemente, são os dois novos espetáculos que a gente estreou esse ano. E a ideia desses dois espetáculos é justamente da gente fazer uma criação coletiva. Então, é um processo onde os atores, junto comigo, que estou na direção dos espetáculos, criamos aquilo que vai para a cena. Então, com base no texto original do Shakespeare, nós fomos experimentando coisas, os atores foram sugerindo cenas, sugerindo textos e é essa versão que chega hoje para o público. Uma criação coletiva que, lógico, está lá baseada no Shakespeare. O Shakespeare é toda a nossa fonte de inspiração. Tá, agora, eu já tinha perguntado isso para você quando você veio falar pela primeira vez, mas como falar de Romeo e Julieta, que é uma história super trágica para crianças? Pois é, eu acho que a gente tem a obrigação de trabalhar temas duros com as crianças também. Acho que a gente... Eu entendo o teatro infantil não só como uma coisa que tudo é lindo e maravilhoso e tudo dá certo. Eu acho que a criança também precisa lidar, isso cada vez mais na pedagogia vem sendo discutido e no teatro mais contemporâneo também. A gente vem discutindo que a criança, desde bebê, deva ir ao teatro e também que ela tenha que passar por diversas experiências. O teatro não pode ser só uma fantasia. Eu acho que ele também é uma fantasia, mas ele também tem que mostrar outras coisas. E com a história de Romeo e Julieta, é isso, é uma história trágica e a gente vai manter a tragicidade dessa história. Lógico. Agora, eu estava até pensando isso, porque fala-se muito hoje em dia de bullying, essa coisa do bullying na escola. Mas quando alguém fala de bullying, eu falo, gente, mas na minha época também tinha, não chamava nem bullying ainda. Eu passei um monte de gente, falou um monte de coisa de mim, eu estou aqui vivo, inteiro, trabalhando. Eu acho que é meio isso, né? Não é isso que... Quando vocês fazem uma peça com o Romeo e Julieta e mostram nesse outro lado também, é meio no esconder da criança também. Porque não adianta esconder também. Não adianta a criança não passar pelas situações. Exatamente. Eu acho que a gente passa por momentos, né? Assim, tem um momento que todo mundo quer esconder tudo da criança, então o lobo não come a chapeuzinho porque não pode. Essa coisa atrapalha um pouco, ao meu ver. Eu acho que a gente tem sim que estar atento ao bullying, à questão da violência, mas ao mesmo tempo a gente não pode colocar a criança, por exemplo, num mundo que não é o real. Ela tem sim que lidar com essa história. Ela tem sim que lidar com a perda. No caso, ela tem que lidar com um final de uma história que não necessariamente é feliz. E a gente, quantos finais infelizes a gente tem, desfechos infelizes a gente tem no nosso dia a dia. Isso nos faz crescer, eu penso. E pra criança também, né? Não é que a gente só deva fazer isso, mas eu acho que a gente deve fazer isso também. Também. Com certeza. E vou falar da Bravi também, que é outra peça para os adultos. É, o Bravi Oriundi. Não que o Romeu Junita não possa ser assistida. Exatamente. Mas o Bravi Oriundi aí é um projeto diferente pra gente porque ele justamente parte das histórias da nossa cidade. Então, são relatos. A gente entrevistou 21 famílias de descendentes italianos da nossa cidade e coletamos aí uma infinidade de histórias. e é com base nessas histórias que a gente traz um espetáculo que fala, basicamente, das relações humanas. A gente foi, viu questões históricas, viu como essas pessoas se... É, o que eles encontraram quando aqui chegaram, dificuldades e tal, mas o que acabou nos interessando, o material que ficou pra gente, para o espetáculo, foi justamente como se dá essa relação. E eu acho que fica também um questionamento que é, a gente vive hoje, talvez, um momento muito parecido, não aqui no Brasil, mas no mundo, um momento parecido com aquele momento que os italianos vieram pra cá. É, eu saio de um lugar que me pertence, que eu acho que é o meu lugar, e me lanço pro desconhecido, pensando que eu tô indo pra um mundo melhor. Agora, o que eu vou encontrar lá é uma surpresa. Isso tá acontecendo a todo momento no mundo, né? Pessoas tendo que deixar por inúmeras questões, a sua casa, o seu país, e se lançando pra um outro. Chegando lá, encontrando as situações mais diversas, se adaptando a isso e criando raízes nesse lugar. Então, é disso que a gente fala, de pessoas que saíram de um lugar que tava muito problemático, que era a Itália, vieram pro Brasil rumo a um mundo melhor, prometido, chegaram aqui, não era bem assim, mas com isso eles tiveram que lidar e eles construíram o que a gente é hoje, um pouco do que nós somos hoje, um pouco do nosso comportamento tem a ver com esse povo que veio, não só esse, vieram muitos. É que daí na peça a gente tá falando especificamente desse. Desse povo. Aí, você trouxe um pedaço do espetáculo, um trecho do espetáculo. Um trecho. A gente tá com a Baselides Ortega, que é uma atriz muito importante dentro desses 25 anos da companhia, que tem uma história muito interessante dentro da companhia, uma história onde ela começa, ela corre atrás de um desejo de ser atriz depois que ela já tava madura e ela tá aí profissionalmente trabalhando e a peça parte, todas as histórias partem dela, dessa figura. Vamos ver então essa cena? Claro. Vamos dar uma olhada então na cena de Brave Oriundi. Brave Oriundi. A gente estudava pouco, três anos. Minha mama percebeu que eu gostava de estudar e pediu pra professora pra eu ficar mais um ano. Eu acho que esse quarto ano foi o ano que eu mais aprendi. Eu ia na escola com minhas irmãs, minhas primas. Quando a gente ia na escola, as professoras achavam engraçado, porque todo mundo era primo. Quando chegava uma professora nova, tinha dia que ela percebia e perguntava, mas vocês são todos primos? Porque em toda história tem uma nona, que é nona da outra também, ou é irmã da nona do outro, ou é prima da nona do outro, ou é tia, casada com o tio. Tanto que tem tanta história que você nem sabe de que família é. Todo mundo conta. É de todas as famílias. Muito bom, muito bom. Bas, deixa eu dar um beijo pra você te chamar pra vir aqui também. Foi te chamar de base, né? É base. Ela me permitiu chamar de base. Não, mas pode. Senta aqui com a gente. Senta. Bem, tá bom. Senta aqui, pode sentar no meu... Ai, desculpa. No meu cúlculo. Vou buscar um rola do outro. O que que é? Desculpa. Não, não é nada. Você está no meu colo, vamos sentar aqui. Ai, desculpa. E eu sou terrível, viu? Eu estou vendo. Ô, base, deixa eu te fazer uma pergunta. O Marcelo falou sobre a sua importância pros 25 anos da companhia. Eu quero saber pra você o quanto a companhia é importante também. Nossa, ela é um sonho realizado, né? Porque desde solteira, não consegui porque meu pai não permitia. Ser atriz. Sim. Estudar e ser atriz. Daí, já casada, meu marido super legal, me deu total apoio. E aos 48 anos eu comecei a estudar. Que máximo. 48. Agora estou com 74, né? E a Companhia Paulista, como você disse no começo, é muito importante pra mim porque ela é a minha segunda família e me deu muitas, centenas de chances. Por isso que eu estou aqui hoje, né? Que lindo. Eu amo, né? Eu chamo todos de filho, filha, filha. Até eles, às vezes, sabe? Ou filha, pra mim, pra mim, sabe? Eu, aí, sei lá, ontem, ontem mesmo. A gente chegou na Companhia às 9, sei lá, quase 11. Mas é super gratificante. Eu adoro. Eu amo, eu amo. Eu sinto falta o dia que eu não vou, sabe? Me falta algo, algo. Você tem, quando você pisa no palco e você vê a plateia, você fica nervosa? Nada. Nada? Nada. Jura, gente? Você fica ainda, Marcelo? É a pergunta que ele fez. Não, mas eu fico. Ele fala pra mim, ele pergunta pra mim. Você não tá nervosa? Eu falei, não, tô tranquila. Tranquila. Seguríssimo. Estreia, estreia, tranquila, total. Que loucura, gente. Eu acho que é... É tanta vontade. É a paixão mesmo, sabe? Eu adoro, eu adoro, eu adoro. E agora eu tô fazendo papel, o diretor me dá licença de protagonista, né? Porque eu só vou fazer a nona, né? Eu vou segurar a peça ali. Então, é... É um desafio, né? É um desafio. É um desafio. E todo mundo vai poder ver. Hoje tem um espetáculo, acho que no que horas? Às 9h30. Hoje, às 20h30. Hoje é sexta-feira, dia 30. Porque não é gravado, Basile. Finge que ninguém sabe onde é sexta-feira. É sexta-feira, oito e pouquinho, né? Enfim. Oito e meia. Oito e meia hoje? Sexta e sábado, às oito e meia. Sexta e sábado, às oito e meia da noite. Hoje e amanhã. E depois, na próxima semana também. A mesma coisa. Sexta e sábado, às oito e meia da noite. Oito e meia, lá na sede central do Clube Jundiaense. E o Romeu e Julieta? No sábado, né? Às 16h, nos dois sábados. Nos dois sábados. Amanhã, então, às 16h. Se tá assistindo a reprise, então não é amanhã, tá? Se tá assistindo no horário, às oito horas da noite, programa. Sábado, então, às 16h. Amanhã e depois, na semana que vem. Dia primeiro e dia oito de outubro. Exatamente. Exatamente. Todo mundo prestigiando. Eu vou. Eu vou sair daqui correndo hoje e vou. Pra assistir a peça. Oito e meia da noite, lá no teatro, no sete central do Clube Jundiaense. Eles montaram um espaço bem legal ali. Vai ser bem interessante. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Mais anos e anos de Companhia Polis de Artes. Que vocês continuem fazendo história aqui na cidade. Que eu fico muito feliz. E você tá sempre convidado, você sabe, né? Semanalmente, eu vou aparecer aqui. Eu vou dar o quadro da Companhia Polis de Artes. Eu tô falando sério, gente. Eu vou começar pra 2017, é isso. E, Bazi, obrigado também. De nada. E mais sucesso pra você. Muitas peças ainda. Obrigada. Muito obrigada. E muito trabalho, que é importante. Muito obrigada. Que Deus ouça. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto